Aí joga pra mim, entendeu? Aí eu jogo pra ele, eu jogo... Mas é assim. Mas aqui é tudo uma brincadeira. Mas aí uma coisa, você, só um minuto. Eu minto bem, tudo bem. Faça a pergunta que você quiser. Você já é magrinha, me falaram que você é daquela turma que queria ficar mais magrinha, que tu, aquele negócio da anacrésia. Anorexia. Anorexia. Você teve anacrésia? Anorexia, senhor. Como é que é o nome? Anorexia. Isso aí. Anacrésia, gente. Anacrésia. Não fazia isso, porque modelo tem mania disso, Brasil. Pois é, tem uma cobrança, né? De peso. É, continuando. Minhas amigas faziam isso? Você fazia isso? De não comer, fazia. Tem a bulimia que você come e vomita. Não era isso que eu fazia. Mas a anorexia, você acha que você tá sempre gorda, né? É horrível, assim. Você se vê sempre assim. Que coisa, brother. E dá mais entre pré-adolescentes e adolescentes. Eu acho que quando você tá muito ainda preocupado com o olhar do outro sobre você, depois você vai ficando mais velho, você vai relaxando em relação a isso, você faz uma terapia, né? Vê que a imperfeição faz parte de todo mundo. Mas ali, aos 11, 12, quando eu comecei essa carreira de modelo, que a gente era a medida, né? O tempo inteiro, não, mas assim, uma vez por mês. E que, às vezes, você não pegava o trabalho porque falavam, você está com um quadril 92 e tinha que ser 90, você já vai criando um padrão... Que loucura. Acho cruel isso, cara. Mas eu acho que tá melhorando, assim. Tá melhorando muito, cara. A gente vê... O mercado se diversificou também, né? Graças a Deus. Que agora tem modelo plus size. Exatamente. Agora estão entendendo que não é todo mundo magrinho, né? Exatamente. Que no mundo tem gente de tudo quanto é forma. Pessoal de... Como é que é? Com vitiligo, né? Tem uma modelo famosíssima. Tu fazia desfile também? Tu fazia desfile, essas coisas? Fazia, fazia menos, porque já não era tão alta, né? Já não tava nesse padrão manequim, eu era mais modelo comercial mesmo.